Hoje eu vou falar Kuwait. Kuwait está no Oriente Médio, faz fronteira com o Iraque para o Kuwait. É um país rico e pequena. A bandeira tem a sua bandeira com as cores preto e vermelho, verde e branco. Que foi fundada em 19 de junho de 1961. Foi descoberto pelo Brasil em 2011. Não se sabe se a data é certa sim ou não. O mal é algo que o Brasil é estranhamente Kuwait. E tem 300 graus. Temperaturas de 2000 significa que o Kuwait é um inferno rica devido a alta temperatura. Quando uma pessoa chega à fronteira entre as temperaturas do Iraque e do Kuwait são altos. É 500 a 800 graus. Temperatura Kuwait é horrível. Ele está localizado a uma distância do Brasil. Que são 11,566 quilômetros do Brasil. A distância é normal. E não é suficiente para atingir as altas temperaturas. Não atinge em Brasil. Você pergunta por que não atinge o Brasil. Porque a África é a quente com o frio. Dificulta a passagem de ar quente do Kuwait. Sua temperatura também afeta Iraque. E deixar o Iraque como uma outra bola de fogo. Irã para uma terceira bola de fogo. Por causa do Kuwait também se observa. É sua extremamente alta temperatura. Sua capital absorve todo o calor. E fogo é a cidade do Kuwait. Kuwait também conhecido como queimado. Ou Carlefa do Carlefa do Fogo. Cientistas brasileiros não sei como ele vai ser capaz de observar o Kuwait perto devido temperatura. Eles dizem que estão perto do Kuwait e existem vulcões que são de lava. Também tem que são produzidos no Kuwait. Devido a altas temperaturas. Os cientistas estão estudando o suficiente para saber como vão pegar ferro e metano e carbono. Também dizem que isso tudo por estar a 30 metros a fundo do mar do Kuwait. E os cientistas brasileiros afirmam que se por um peixe ou um tubarão no mar do Kuwait. Eles morrerá porque nesses 30 metros no fundo do mar. Porque os cientistas afirmam que o mar pode ter redemoinhas de mar. O mar é quente e tem 700 graus. É capaz que um monte de sadinhas que vão a esse mar acabem morrendo por queimaduras de lava. Também a areia e besaudita tem temperaturas altas por culpa do Kuwait e a sua temperatura alta. A areia e besaudita tem uma temperatura de mil graus que faz ela se torna uma terceira bola de fogo. O Katar e o Bahrein são duas bolas de fogos e os Emirados Árabes Unidos também. O mar Golfo Pérsico é um inferno difícil de descrever. Os vulcões são com temperaturas altas, o mar fundo dele e de 700 graus o que faz ele se torna uma águima gigante. Também existe redemoinhos no Kuwait e redemoinhos de fogo extremamente quentes que são capaz de queimar o corpo humano. Eles rodam por 180 km por hora o que faz ele joga pedaços para longe. É como um tornado F5 que pode erguer casas e estruturas e leva caminhões para longe. Oriente Médio é quente mas não afeta o resto da Ásia pois tem temperaturas baixas que são de 600 graus Celsius. O Paquistão não é afetado pois ele é gelado. Também há vários raios de fogo, explosões de fogo, rajadas de vento de fogo, tudo isso acontece no Kuwait e no Iraque e no Irã e Areiba Saudita. O Egito tem temperaturas de 60 a 90 graus pois ele é frio, é também tornados de categoria F2 e F4. Também no norte do Iraque só há ventos quentes e tornados de fogos. Já na Síria as temperaturas são de 40 a 80 graus. A temperatura seria meio quente para quem deve estar lá mas isso não resulta como uma sétima bola de fogo. É também a Turquia tem temperaturas de 40 a 70 graus, meio diminuído com a Síria. Já no Kuwait os cientistas brasileiros afirmam que em 90 anos o Kuwait poderá ter uma temperatura de 340 graus. Então o inferno deve acabar em 110 anos. No ano de 2127 a tela não se sabe e poderemos ver o Kuwait vir a outra coisa ou como uma fase de bola de gelo. Mas também há resultados de que no ano de 2139 o Kuwait talvez deixe de existir e caso o Brasil exista naqueles tempos, o Kuwait será lembrado como uma grande bola de fogo. A mais conhecida no continente da Ásia e talvez até lá a Ásia esteja com mais de 2 mil graus Celsius ou seja a mesma temperatura quente do Kuwait bom. Também vale a resulta no ano de 2200 talvez exista uma nação onde viveu Kuwait. Bom a tela acho que o frio da Ásia foi para a América do Norte que cientistas afirmam que lá no ano de 2200 esteja com 980 graus Celsius. Bom isso foi tudo até mais.